Música Meu nome é Giovana Lanza, eu sou arquiteta e urbanista formada pela Universidade FUMEC em Belo Horizonte O interesse por essa profissão, ela vem, eu acho que desde pequena porque eu sempre tive aptidão para artes, para desenho então desde pequena eu tenho muita facilidade com desenhos e trabalhos manuais eu ingressei na faculdade na parte de design e no meio do curso eu mudei para a faculdade de arquitetura onde eu concluí os meus estudos formando em arquitetura e urbanismo A pessoa, para poder seguir a profissão de arquiteto ela tem que ter uma, ela tem que ter vocação ela tem que ter paciência porque a gente lidar não apenas com computadores a gente trabalha muito mais com pessoas do que com computadores a gente passa boa parte da profissão trabalhando em escritórios mas também tem a questão dos acompanhamentos e de lidar com as pessoas que fazem acontecer a obra que são os prestadores de serviço então a gente dá muito, lidar muito mais com pessoas do que com máquinas então a pessoa tem que saber lidar com o cliente, com as pessoas e com os fatores que vão atribuir para que tenha sucesso de um projeto, de uma construção, de um planejamento para a obra concretizar e ser bastante sucinto naquilo que está proposto a ser feito Bom, a arquitetura e urbanismo, a gente tem uma grade, tem um leque bem vasto de atuações então você pode atuar no canteiro de obras como auxiliar na obra você pode atuar como vendas em uma loja de acabamentos essas coisas tem que ter um arquiteto para poder estar adequando aos clientes mostrando o projeto, tudo certinho tem projetos luminotécnicos, que é a questão de iluminação você mexe com projetos de reforma, projetos residencial, projetos de decoração urbanísticos, que é um projeto de loteamento é um parcelamento do solo, uso e ocupação de acordo com as leis municipais do local onde será feita a obra projetos estruturais, então você tem N formas, N lugares, N formas de atuações da profissão não apenas a questão de você fazer um projeto, uma planta de uma casa então tem um leque bem vasto aí para a gente trabalhar a rotina é que você está sempre ali no escritório, na frente do computador trabalhando no autocad, trabalhando às vezes na mão mesmo para poder ter ideias, criatividade a gente acaba rabiscando a mão no papel para poder vir a ideia, vir a criatividade para poder a gente fazer um projeto diferente para cada cliente porque a gente acaba sendo um pouco psicólogo a gente ouve o que o cliente quer e acaba desenhando o sonho do cliente em cima daquilo que é proposto o projeto para um profissional de arquitetura se manter no mercado hoje em dia com a crise que está tendo no quesito da construção civil a gente tem que ter muito jogo de cintura a gente tem que saber lidar muito bem com o que o cliente quer com o dinheiro que o cliente tem e com as possibilidades que esse cliente vai ter para iniciar e terminar a sua obra não apenas um projeto porque o projeto é a parte mais barata que tem na obra então a gente faz com que o cliente gaste o possível naquele orçamento que ele tem fechado então a gente tem que não apenas fazer ideias mirabolantes em cima de um projeto sendo que não vai ser concretizado pelo fato de que hoje as coisas estão muito difíceis então essa parte da psicologia na arquitetura é muito importante para a gente trabalhar com as questões sociais e atuais do mercado de trabalho hoje bom, essa é a minha profissão arquitetura e urbanista e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti